E eu criar meus patos, assim eu tenho que gritar pra todo mundo ouvir e saber o quanto eu pego cocô de pato, todos os dias meus patos estão a sumir. Quando meus patos saem cinco, volta quatro. Quando saem sete, volta três. Pra quê? Pra quê? E eu vou viajar. E quando eu viajar, eu vou eliminar essas brincadeiras. Zona toda vai saber quem eu sou. E eu sou minha lupa, não é uma senhora coisinha. E eu vou viajar. E quando eu viajar, essa pessoa vai saber o que fazer. Essa pessoa não sei se vai ter vida, não sei. Vou pra Gorongosa, vou pra Marauê, eu vou tratar essa pessoa. Essa pessoa que está fazendo essa brincadeira na minha casa, vai acabar isso. Vizinha? I just believe it. Vizinha? Você vai pra onde assim? Vai viajar? Mas vizinha, tá viajando pra Gorongosa? Diálogo primeiro, vizinha. Deve consultar o vizinho, viu também meu pato? Agora, tá por aí pra Gorongosa? Você me consultou, vizinha? Vem cá, let's go, quer dizer, come here. Vizinha, vem cá. Mas se for o quê? Você não me faz atrasar a minha viagem. Não, vizinha. Não me faz atrasar a minha viagem. Vizinha, aqueles Gorongos vieram me dando em piscera. Ontem eu estava a bater papo aqui, então o senhor pato vem acompanhar e acompanhar conversar. I just believe it. Não precisa ir pra Gorongosa. I can't believe it. Afinal, é você que está fazendo limpeza na minha capoeira? Nada, vizinha. Eu só estava... Ai, nem, vabifoide. Pra Gorongosa, pra o quê? Não precisa. Mas você, afinal, você é em bava da zona, né? Batacuinho de pato é você, não é? Você está fazendo isso comigo por quê? Com suas cerolas parece trofoada, não tem vergonha? Quer levar meu patinho pra quê? É você que está fazendo limpeza na minha capoeira? Esse pato gosta muito de bater papo comigo. Gosta muito de bater papo contigo, fala a sua língua. Fala a sua língua, esse pato. Tá bem, não está a reparar, está a reparar esse lado. Reparar esse lado, é que você não tem vergonha? Tá, que boia, não precisa ir pra Gorongosa. Majambene. Não precisa ir pra Gorongosa. Arre! Você ia devolver cada pato que você está recolhendo na minha capoeira, você idiota. Seu louco. Agora sim, vizinha, o que está ali? Posa roubada não pode comer mais. Posa roubada não comer porque não é meu patinho, não é minha criação, seu idiota. Faca bundo, você ia ver você, de Guenemba que você ia levar aqui na beira você, qualquer tratamento que ia fazer, idiota da merda. Você vai roubar meu pato, vai roubar meu pato, todo suco pato, é? Idiota. Agora sim, meu almoço, meu almoço, o pessoal, eu vou tocar porque ela não tem que fumar para fazer John's House, sim, essa правильно? Então é uma bota. Eu exatamente mas obrigada. Eu estou no meu pato pra ele dentro. Então dá pra poupar aquele atingir com a manhã, que vai kilometer de lá. Saiba?